E aí galera do sexto ano, bom dia, sou o professor Kleber Guedes, vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Bom, então vamos pegando o nosso livro de português, certo? Livro da editora moderna, né? Coloquem na unidade 1, tá bom? Estamos estudando a variedade linguística, certo? Nessa unidade 1. O assunto da aula de hoje vai ser pontuação, então é um assunto de gramática, né? Um assunto que tanto tem na gramática de vocês como no nosso livro da moderna. Então vocês vão pegar o livro da moderna, certo? Para a hora do exercício. Então o conteúdo hoje é pontuação. O exercício que vai ficar para a gente fazer hoje é das páginas 41 e 42, tá bom? E também vocês vão fazer o estudo das páginas 37 até 40, que tem esse conteúdo de pontuação lá também. Então vocês vão agora, na sequência, assistir a minha videoaula. Depois vão para a página 37 até 40, fazer o estudo, tá bom? E em seguida façam o exercício das páginas 41 e 42. O exercício ele é só resposta, tá bom? Faça no seu caderno e envia pelo Classroom. Então vamos lá. E aí galera, bom dia. A aula de hoje a gente vai estudar sobre a pontuação. Bom, então eu deixei uma aula só para vírgula, no caso é a próxima. E hoje a gente vai ver as outras pontuações de um modo geral. Porém, na vez, a outra vírgula aqui pode aparecer, como nesse caso aqui. Temos aqui o ponto e vírgula, né? Utilizado em situações de enumeração, por exemplo. Aí nós temos aqui. Deveremos tratar, nesta reunião, dos seguintes assuntos. Aqui, eu vou começar a utilizar aqui uma enumeração. Então, nessa enumeração, eu coloco aqui os dois pontos para dizer que agora eu vou fazer a enumeração. E lógico, né? Percebam que a vírgula aqui eu vou ler pausadamente, né? Respeitando aqui a pausa da vírgula. Mas vamos aqui. Cursos a serem oferecidos no próximo ano a nossos empregados. Aí aqui eu coloco ponto e vírgula, né? Que é o que a gente está estudando nesse slide, ponto e vírgula. Eu coloco ponto e vírgula para poder enumerar quais serão esses cursos oferecidos. Então, é uma situação aqui que você usa o ponto e vírgula. Temos aqui ainda no uso do estudo do ponto e vírgula. Objetivos a serem atingidos. Aí tem aqui dois pontos. Perceba, galera, aqui de novo que é uma enumeração, né? Agora eu vou dizer quais são esses objetivos. Metodologia de ensino e recursos audiovisuais. Então, todas essas são situações de enumeração. Sempre que eu vou enumerar situações, aí eu posso usar esse ponto e vírgula. Bom, agora, os brasileiros homenagearam Cecília Meireles, aí ponto e vírgula. Então, todas essas situações que eu estou enumerando, o nome de escritores ou de obras, por exemplo, eu vou poder usar esse ponto e vírgula. Também é comum. Ponto e vírgula agora na utilização de elipse. Elipse é quando você omite um verbo. Ou seja, aquele verbo, ele não foi dito, mas mesmo assim a mensagem, ela foi transmitida com clareza. Ela prefere filmes românticos, o namorado de aventura. Professor, onde é que tem elipse aqui? No caso aqui, eu ouvi a omissão do verbo preferir. Ela prefere filmes românticos, o namorado prefere filmes de aventura. Porém, como eu já tinha dito prefere aqui uma vez, eu não preciso falar novamente. Então, isso é uma elipse, eu omiti um verbo, certo? Eu deixei de usar esse verbo aqui novamente na segunda situação, porque eu não necessitava. Porque eu já tinha usado ele na primeira vez. Ela prefere filmes românticos, o namorado de aventura. Então, eu sei que o namorado prefere filmes de aventura. Então, antes de uma elipse, eu posso usar, sim, o ponto e vírgula. Orações coordenadas, os períodos compostos, certo? Que a gente já estudou recentemente. Então, vamos ver como que esse ponto e vírgula pode aparecer. José saiu cedo de casa, né? Ponto e vírgula. Porém, chegou atrasado à reunião. Então, ó. Ponto e vírgula aqui. Até separando as orações coordenadas. José saiu cedo de casa. Chegou, porém, atrasado à reunião. Então, José saiu cedo de casa. Chegou, porém, atrasado à reunião. Então, novamente, para separar as orações coordenadas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos para o próximo. Agora, vamos ver aqui a utilização do discurso direto. Então, nós temos aqui os dois pontos, né? Em um discurso direto. Agora, a gente vai utilizar os dois pontos, né? Esse sinalzinho aqui dos dois pontos. Então, quando houver o discurso direto. Professor, o que é discurso direto? Discurso direto, pessoal, é quando o próprio personagem está falando. Certo? É quando não precisa o narrador falar por ele. Ó, nós temos aqui. Foi, então, que ele disse. Dois pontos. Agora, o próprio personagem vai falar. Tá aqui, ó. Estou cansado de tanta confusão. Ou seja, fala do próprio personagem. Então, isso aqui é um discurso direto. Tá bom? Então, esse discurso direto, para ele ser introduzido, antes, foi colocado aqui, ó. Dois pontos. Também podemos usar ele em enumeração de aposto. Professor, o que é aposto? Aposto é um termo que já foi dito anteriormente. Tá bom? Então, agora ele está sendo retomado. Ó, meus amigos são poucos. Agora, ele vai explicar quem são esses amigos. Ou seja, Fátima, Rodrigo e Gilberto. Então, usei aqui, ó, os dois pontos. Beleza? Para enumerar quem são esses amigos. Em uma oração subordinada, subjuntiva a positiva. Também posso usar esses dois pontos. Em que situação, ó. Ó, a aluna deu-me um conselho. Aí, dois pontos, né? Para introduzir aqui qual o conselho dela. Que evitasse o atraso. Então, essa minha oração, certo? Ela foi introduzida pelos dois pontos. Também quando você vai dar um esclarecimento, ó. Mas, Padre Anselmo era assim mesmo. Aí, dois pontos. Agora, eu vou explicar como que era o Padre Anselmo. Vou esclarecer. Amigo dos pobres. Então, foi usado aqui os dois pontos. Para esclarecer. Para dar um esclarecimento sobre alguém. Vamos para o próximo. Discurso direto, novamente. Discurso direto é disso. É o próprio sonete que está falando, ó. Foi, então, o que ele disse. Aí, ó. Lembrando que nesses slides a gente está estudando o travessão. Certo? Então, lógico. Se a gente agora vai usar que a fala de alguém é uma narrativa, por exemplo. E você vai citar a fala de alguém. Nós sabemos, nós aprendemos desde cedo. Que esse travessão, ele vem antes da fala de algum personagem. Então, ó. Foi, então, o que ele disse. Aí, dois pontos, né? Para introduzir essa fala aí, ó. Travessão. Estou cansado de tanta confusão. Então, ó. O travessão aqui foi usado para indicar a fala de alguém. Essa fala aqui a gente classifica de discurso direto. E também pode ser usado aqui para uma intercalação. Como assim, professor, intercalação? Nós temos aqui, ó. Rogério. Que eu saiba. Nunca estudou na Inglaterra. Ou seja, esse que eu saiba aqui, ó. Está sendo utilizado de modo intercalado. Para deixar mais explícito, mais explicado aquilo que quer dizer. Aquilo que se quer dizer. Ainda estamos falando do uso de travessão. Em uma situação de aposto. Aposto é um termo que explicar o que já foi dito anteriormente. Então, vamos lá. A inflação. Aí, ó. Monstro devorador dos salários. Aí, ó. Monstro devorador dos salários é um aposto. Por quê? Porque faz uma referência à inflação. Certo? Então, por isso que é um aposto. Então, a inflação. Aí, travessão. Monstro devorador dos salários. Travessão, de novo. É sempre uma ameaça. Então, quando você quiser usar um termo explicativo. De modo... É como um aposto. Não obrigatoriamente. Você só precisa usar as vírgulas. Vocês usam muito com vírgula aqui, né? Normalmente, os alunos fazem isso aqui, ó. A inflação, vírgula. Monstro devorador dos salários, vírgula. É sempre uma ameaça. Então, não só vírgula, mas você também pode passar a usar, a partir de agora, o travessão. Nessas situações de aposto. Vamos para o próximo. É sempre uma ameaça à inflação. Monstro devorador dos salários. Então, novamente. O travessão, para indicar um aposto, o monstro devorador dos salários. Que, lógico, faz referência à inflação. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos estar ao uso dos parênteses. Então, vamos lá. Os parênteses. Nós temos aqui, quando tiver uma intercalação. Por exemplo, ó. Rogério, aqui eu saiba. Nunca estudou na Inglaterra. Então, esse aqui eu saiba. Eu posso colocar entre parênteses. Essa intercalação é uma expressão que, mesmo que eu tirasse ela, não prejudicaria o entendimento da frase. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas, ó. Você pode ler sem esse termo que dá entre parênteses. Vamos ler para ver como é que fica. Ficaria assim, ó. Rogério nunca estudou na Inglaterra. Tá vendo? Mas, aqui, a gente usa a intercalação para ficar ainda mais explicado. Coloca entre parênteses. E, também, para aposto, viu, galera? A inflação, monstro devorador dos salários, é sempre uma ameaça. Ou seja, eu posso usar com vírgula. Eu posso usar com travessão. Bom, eu posso usar com parênteses, como foi o caso aqui. Certo? Próximo. Bom, agora a gente tem as reticências. As reticências são esses três pontinhos. Tá bom? Por exemplo, em uma suspensão de uma ideia. Ó. Esta está na hora de ir embora. Porque aí que ele parou. Certo? Ele parou de dizer o que ele estava dizendo. Provavelmente, aqui, ele está pensando. Certo? Teve aqui uma grande pausa. Tá bom? Ele suspendeu aquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo e ele parou. Então, eu indico aqui que ele parou com essa reticência. Então, também, uma situação de hesitação. Daí, ele pegou. Ele pegou, como se diz mesmo, uma boia. Então, tipo, uma hesitação que ele estava pensando o que você ia dizer. Ou seja, daí ele pegou, aí ele esqueceu o que ele ia dizer. Aí, nessa pausa, né? Para indicar que ele está ali tentando lembrar daquela palavra, pode usar a reticência. Outra situação aqui de reticência. Vamos lá. Sugerir movimento ou continuação. Então, vamos aqui. E o pingo da água continua. Ou seja, está dizendo ali que aquela ideia, né? Ela vai continuar. Aquela situação vai continuar acontecendo. Então, usa reticência. Trechos suprimidos de um texto. Ou seja, trechos que foram retirados de um texto. Não existe texto incoerente em si. Mas texto que pode ser. Aí, as reticências aqui. Mostrando que esse trecho foi suprimido de algum lugar. E agora, a gente tem o uso das aspas. As aspas, vocês sabem bem como que a gente usa, né? Por exemplo, em citações. Como afirmou o descartes. Aí, penso, logo existe. Então, a frase, entre aspas, para mostrar que é desse escritor. Tá bom? Também para a ironia, né? Que belo trabalho. Você conseguiu estragar tudo. Parabéns. Então, entre aspas aqui, ó. Mostrando que esse belo aqui, na verdade, é a ironia, né? Ou seja, na verdade, foi que trabalho péssimo, né? Porque você conseguiu estragar tudo. Então, é a ironia aí. Novamente, as aspas, né? Situações aqui de gírias, neologismos, estrangeirismos. Então, ó. Esperamos o feedback da professora. Então, esse feedback não é uma palavra da língua portuguesa, né? Originalmente. Então, é uma palavra estrangeira, né? Que a gente usa aqui também no nosso dia a dia. Então, estrangeirismo, né? Então, usa ali as aspas para mostrar que essa palavra não é originária, autêntica do nosso idioma. Os garotos classificaram o novo jogo como irado. Esse irado aqui, a gente pode classificar como angíria, né? Então, usa aqui as aspas, né? Para mostrar que essa palavra não faz parte da linguagem padrão da língua portuguesa. Na verdade, ela é uma angíria. Falada em uma determinada comunidade, em uma determinada região. Ou entre um grupo de falantes, né? Adolescentes, jovens. E para finalizá-lo de hoje, mais uma situação que a gente usa as aspas. Que no caso aqui de um discurso direto. Então, vamos lá. Você está escrevendo a narrativa, certo? Mas, você não quer usar o travessão, certo? Você quer usar agora aqui as aspas, né? Para mostrar a fala de alguém no texto. Para mostrar que aquela fala não é mais o narrador. Que aquela fala agora é de um personagem. Você pode usar as aspas. É um silêncio construído e reiterado. Entre aspas, né? Mostrando que essa fala é de alguém. Afirma Fernanda, que entrevistou dez profissionais de várias regiões da cidade de São Paulo. Para explicar. Então, entre aspas aqui, a fala da Fernanda. Tá bom? Então, deixei outra parte da aula só para vírgulas, né? Porque eram muitas regras. Senão, o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso. E a gente agora vai resolver as nossas atividades, os nossos TDs, sobre a pontuação, né? Tanto no nosso livro, quanto no nosso TD. Tá bom? Então, beleza, galera. E até a próxima aula. Bom, galera. E aqui está a referência bibliográfica da nossa aula. No caso, né? Quem quiser depois pesquisar mais, você encontra bastantes slides muito bons, né? Para quem está estudando para concurso, para a IFCE, para a ENEM. Certo? Então, fica a dica aí, beleza? Valeu, valeu.